Música Carna Cefol, tudo de bom! Químicos Unificados, Cefol, Carnaval 2016! Animado, com a família toda aí reunida, curtir o Carnaval aí! Vamos, gente! Astral e festa! Ei, que beleza! Cachaça bem doada, Vique! E água bem do Ribeirão! Carna Cefol, como que tá sendo esse ano? Tá ótimo, né? Principalmente com a família, com os amigos. Hoje resolvemos vir todo mundo, né? É assim que vale, é bom assim. A mãe eu quero, 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 a mãe... Samba no pé, você tem de sobra. Adoro, né? Tá no sangue, não tem jeito. A Carna Cefol tá especial. A Carna Cefol sempre, é o terceiro ano que eu tô aqui. Eu não perco um Carnaval, a Carna Cefol. É família, é carinho, é sentimento. Você olha pra esse povo, esse povo tá sorrindo pra você. Não precisa mais nada, é alegria. A Cefol é alegria. A cada ano que passa, o sindicato vem trabalhando pra melhorar pra categoria e melhorar pras pessoas. A gente quer agregar aqui pais, mães e filhos, curtir um Carnaval decente, com respeito, é claro, né? A piscina e a prainha, tudo é bom. E o lugar que é agradável. Juntou com o samba, hein? É, tudo de bom. Ele me chamou, chamou pra samba. Não mexe comigo, eu sou a menina de olhar, oi. Não mexe comigo, eu sou a menina de olhar, oi. Vem filho, esposo, amigos, tá todo mundo aí. Ah, o pessoal é animado, o ambiente é muito bom, bem organizado. Achei bem organizado, tá bem tranquilo, familiar. Gostei, muito bom. Eu acho muito importante a gente valorizar o Carnaval como uma festa popular. Uma festa que inicialmente estava fechada, né? Em casarões, com pessoas dançando valsa, com máscaras. E a população brasileira roubou isso daí da melhor forma possível. Carnaval pra mim é tudo, né? É felicidade, muita festa, esses amigos. Tem samba no pé? Deixa eu ver, você tem samba no pé? Adorei a organização, assim, a agilidade no exame, essas coisas. Eu gostei o atendimento super, o pessoal super educado. Gostei do atendimento. Eu também trabalho com cliente, né? Então eu adorei. E o som? E a festa? Um sonho, eu dei um pulinho lá, tô adorando. Muito ótimo. Meu chapéu, o rei da noite eu sou. No palco, sob as estrelas de linho branco. É na boa isso aqui, ó. É paz e é ser bom. Música 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 Música